Eu acho que aos poucos e poucos nós, à medida que também vamos crescendo e também vamos querer ter um voto na matéria e já podemos, a partir do momento em que nós já começamos a ver que estamos quase a poder dizer que sim ou que não ou concordo ou que não concordo, porque neste momento, e o que os professores nos transmitem também, é que nós não podemos, que não temos opção, não é? A partir do momento em que nós comecemos a ter opção, não só vamos estar mais atentos, vamos ter, assim como estava a dizer, vamos acionar a política no jornal de notícias para as notificações, ou seja, também vamos ter tanto acesso, vamos ter mais acesso do que provavelmente vocês a essas questões, isto claro, se nos interessarmos. Mas eu parto do princípio que daqui a uns anos, sendo a nossa geração todos adultos, responsáveis, eu acho que sim. Eu acho que, assim como o artigo 13, e a partir do momento em que comecem a surgir artigos e decretos e leis que sejam do nosso interesse, nós vamos começar também a ver, ah, mas o que é isso? E é tão fácil ver o que é isso com a internet, que acho que rapidamente nós vamos tornar-nos eleitores? É eleitores que se diz, não é? É eleitores de assílios.